Olha que lindo e aí dessa noite, maravilhoso, muito obrigada E aí E aí Mas é poder Não é isso daí? Não é isso aí? Não tem o caminho Não consegue porque é a mão deles não Vamos lá. Tchau, tchau Tchau, tchau E tudo mais que aqui oferece Eu vou ficando por aqui E amanhã tem mais Tchau Ah, não se esqueçam de se inscrever no meu canal E dar um joinha pra mim, tá? Tchau, tchau 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 Tchau